Um comercial estrangeiro está causando polêmica nas redes sociais. Deixa eu ver. A propaganda norueguesa de uma marca esportiva para os jogos usa uma favela como cenário. No vídeo, um motoqueiro deixa cair uma carteira. Um menino pega e tenta devolvê-la para o dono. Mas a polícia corre atrás dele pela comunidade, como se fosse um ladrão. Na descida pelas vielas até a areia, a criança cruza com esportistas, amadores e profissionais. Quando o menino está empurralado pela polícia, aparece o dono que se identifica. Ele é um jogador famoso, Ronaldinho Gaúcho, para a surpresa dos policiais envolvidos na perseguição. A criança devolve a carteira e o comercial termina com todos jogando futebol na praia. O comercial tem sido motivo de polêmica nas redes sociais. Uns aprovam e dizem que a Noruega está conhecendo bem a realidade das favelas do Brasil. Outros desaprovam e temem pela imagem da polícia brasileira, principalmente do Rio, no exterior. O mais difícil de acontecer nesse comercial seria encontrar o Ronaldinho na praia carioca. O comando da polícia militar disse ter entendido que o comercial mostrou a polícia atuando nas comunidades e não desistindo em momento algum de cumprir o seu objetivo, que era o de resgatar o objeto encontrado pela criança.